E o excesso de chuva em Santa Catarina vai impactar fortemente a agricultura. O preço de alguns alimentos, inclusive, tende a subir. O Paulo Miller está ao vivo com a gente de volta, tem algum produto aí da nossa alimentação pelo qual o consumidor já está pagando mais caro, Paulo? Expectativa que legumes, verduras comecem a ficar mais caros daqui para frente e até o consumidor ter dificuldade de encontrar esses produtos de boa qualidade por conta do excesso de chuva. A gente também tem uma diminuição na safra de alguns produtos, arroz, feijão, mas ainda a gente encontra, deixa eu pedir para o Diego mostrar para a gente, o feijão muito bonito. A gente está aqui no mercado público, então tem ainda o feijão à disposição, ainda não está faltando esses produtos, está bonito ainda, por exemplo, o feijão que a gente está mostrando aqui, mas legumes e verduras que são fortemente abastecidos e cultivados por agricultores familiares, esses sim a gente vai começar a ter dificuldade de encontrar. Ainda por nessa banca que a gente está aqui, a gente ainda vê os produtos bonitos, mas deixa eu chamar a Solange aqui, porque a Solange está me falando que alguns produtos vocês já estão tendo dificuldades de conseguir com os agricultores. O que você já não consegue mais colocar à disposição aqui do seu cliente? As alfaces, por exemplo, está bem difícil de conseguir, e quando vem, já vem pequenas e amareladas. O preço já subiu para o consumidor alguma coisa? Você já percebeu ou não? O preço ainda está se mantendo o valor, mas está bem complicado de conseguir e quando consegue, não está com uma qualidade boa. E aí fica ruim para vocês que precisam vender também para o cliente? O cliente não entende, né? Geralmente o cliente tem dificuldade de entender. E a chuva trazendo impacto para todo mundo. Isso. Solange, obrigado, viu? Eu estou aqui com o André Queerich, o André que é presidente do Conselho Regional de Economia aqui em Santa Catarina, para a gente tentar entender qual é o impacto que nós vamos ter para o consumidor. A gente está falando primeiro de legumes, hortaliças e verduras, e isso a gente já percebe nas bancas, né, André, que está realmente com uma qualidade um pouquinho menor e agora a tendência é que, com a falta de produtos, aumente o preço desses alimentos. É, o normal é que a hortaliça não gosta de três coisas. Chuva, frio e vento. Nesse momento aí a gente está tendo muita chuva no estado de Santa Catarina. No primeiro momento começa a faltar algum produto, a qualidade desse produto diminui e no segundo momento realmente é repassado um preço maior pela pouca oferta desse determinado produto. É o que a gente costuma falar muito na economia, né, da lei da oferta e da demanda. A gente, a demanda não diminuiu, mas diminuiu a oferta desses produtos por conta dessa chuvarada toda. Sim, então, nesse momento, primeiro momento qualidade, segundo momento realmente preço. O quanto vai subir esse preço depende, claro, de cada hortaliça em si, o quanto afetou a chuva. André, produtos da cesta básica, que a gente consome muito, né, arroz, feijão, o próprio trigo, que é o ingrediente ali do nosso pãozinho do dia a dia, a gente tem uma perspectiva de aumento nesses produtos também ou não? Não segue essa mesma tendência, por exemplo, desses produtos da agricultura familiar? Não segue a mesma tendência. Por exemplo, o trigo é um produto que normalmente ele vem importado, então a importação dele é muito maior, né? Então, é o mercado internacional que determina preço. A mesma coisa aí para milho, feijão, soja e arroz também, que seria. O que acontece agora, nesse momento, é que a plantação, ela está atrasada. Então, com o atraso do plantio, com certeza tem uma probabilidade aí de ter uma redução na produção. Essa redução da produção, numa próxima colheita, pode acarretar em aumento de preço, mas não nesse primeiro momento. Nesse momento, então, apesar dessa queda na produção e desse atraso, não tem aumento de preço, mas a gente pode sentir isso mais para frente. Então, mais um futuro. Pode sentir mais para frente. Volta aquela questão da oferta e demanda. Se a demanda realmente continuar aquecida, diminuir um pouco os estoques, por causa de uma redução de produção, pode ter um aumento de preço. Arroz, né? A gente fala muito. A demanda, provavelmente, a produção de arroz deve ser menor do que a demanda que a gente consome aqui em Santa Catarina. Isso pode trazer algum impacto? Você falou já que nesse momento não, né? Mas o impacto mais futuro, um impacto expressivo do aumento do preço? Na produção de arroz, até foi comentado aí que teve uma necessidade de replantio. Então, essa necessidade de replantio, ela pode acarretar também, além de tudo, em aumento de custo de produção. Então, pode ter um aumento, mas eu não diria que um aumento significativo. Por que a produção de Santa Catarina, desses produtos específicos, ela não é tão representativa quando a gente compara com outros estados? É, o nosso estado é um estado de agricultura familiar. Então, ali, nessa linha de hortaliças, a gente tem uma variação maior de preço, porque está muito relacionado à chuva e ao mercado local e à produção local e os outros produtos aí que são mais commodities. O mercado nacional é que, dita preço, com certeza, aí é provável que permaneça muito próximo do que está hoje o preço. Perfeito, André. Obrigado pelas informações e obrigado pela disponibilidade de falar com a gente. Solange, obrigado, viu? Boas vendas aí para ti também. É isso, viu, gente? A gente vai começar a encontrar, principalmente, hortaliças, verduras, legumes, em menos quantidade, numa qualidade menor, por conta da chuva, mas os outros produtos ainda a gente não tem uma interferência na questão de preços. O que vale mesmo agora é ficar atento e bater perna para tentar encontrar o produto de melhor qualidade e, claro, no melhor preço. Voltamos ao estúdio. So,